Galera, eu e o Jotinha, a gente fez as fases, melhores amigos pra sempre, aí pra selar esse acordo de melhores amigos, ele aceitou vir na minha casa pra uma festa do pijama, eu e ele juntos, vai rolar muita música, muita história de terror, muitas coisas legais, eu só esqueci de botar meu pijama, né, eu tenho dois pijamas aqui, eu não sei qual pijama que vai ser mais legal, eu tenho esse pijama aqui, olha o meu pijama! Tá bom, meu, meu, eu tenho um outro pijama aqui também, eu tenho esse pijama aqui, mas ainda bem que eu e o Jotinha, a gente é melhor amigo, né, ele gosta muito de mim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito dele também, e a gente tá, a gente tá bem, né, já já ele tá chegando, já já ele tá. Oi, mãe, alô? Ele tá aqui. Fala, mãe. Sim. É, não vou dormir em casa hoje, não. A mão que ele me chama, faz um pijama. Sim, sim, é aquele monstro lá. Sim, mãe. Não, mãe, ela é doida. Sim, o canal dela, eu vou excluir, sim, o canal dela. Ah, não sei quando ela vai começar a postar vídeo bom, mãe. Mãe, tô indo indo na cara dela por pena mesmo, né. Gosto de ela não, mãe. Fique chato, sabe? Doida ela até. É isso aí. Tô cheio na cara dela já, vou dormir lá. Tô não estourando uma bomba na cara dela antes. Ok, meu beijo, tchau. Opa. Oi, Jotinha, você tá falando de mim pra sua mãe ou... Não, amor, tudo bom. Não, tá faltando uma prima minha. Ah, prima sua. Ah, tudo bem. Você vai dormir aqui em casa hoje, né, que eu vou falar assim. Ou, hoje eu vou até comer meu pijama. Ah, esse pijama, eu tava até experimentando qual pijama que é melhor esse meu aqui, ou esse meu outro aqui, ó. Qual será que é melhor, Jotinha? Esse aí é o parece que tu com o meu copiado aí. Não, calma a boca, meu pijama tá muito legal. Melhor outro, melhor outro. Eu também vou ficar com esse, vou ficar com esse, porque esse tá um pijama muito grato. Pode entrar, Jotinha, pode entrar, pode entrar. Você tá copiado, meu. Pode entrar, Jotinha, hein. Eu vou entrar lá não, até pegar meu outro pijama aqui. Pode entrar que tá anoitecendo, Jotinha, entro lá. Calma aí. Quê? Voltei meu outro pijama. Não, já tava imitando. Você que tá imitando, esse aqui é o meu primeiro. Ah, semente de dinossaurinho, ah, Jotinha. Dinossaurinho é a certa hora da noite, quando muda a hora tem que trocar. Quê? Ah, tá anoitecendo já, Jotinha. Eu tô muito ansiosa. A gente pode ficar de melhores amigos juntos e iguais também. Não tem problema nenhum. O que você quer fazer? Não, não, não. Vamos, sei lá, vamos passar um tempo juntos, ó. A gente pode sentar na fogueira. Vamos sentar na fogueira, Jotinha, vem cá. Sentar na fogueira, vamos morrer queimado, né? Ah, vai, não. É isso, brincadeira. Eu quero dormir. A fogueirinha, Jotinha, a gente pode contar a história. Como é que você tá na fogueira? A gente pode contar a história. Ai, ai, ai. Olha aí, eu sento na fogueira. Desculpa, eu não quero sentar na fogueira, não. Vamos contar a história de terror, Jotinha. Vamos ficar juntas. Conta a história aí. Vamos ficar acordando a noite inteira, Jotinha. Ah, não. Por favor. Ah, fecha a pijama pra ficar dormindo. Ô, Jotinha, por favor, só uma história. Depois de uma história a gente dorme, só uma história. Ah, historinha, historinha, vai, vai. Vai, vai. Ah, é pra eu contar? É. Tá bom, tá bom. Há muito tempo. Há muito, muito tempo atrás. Existiu, arrumou. Dá medo, não. Você não deixou eu falar. Existiu. Existiu um mogro terrível que morava em pântanos, pântanos perigosos, exatamente como esses daqui, esses pântanos, esses sogros, esses sogros, eles costumavam comer bolo. Interessante. É isso mesmo. Eles costumavam comer pessoas de coloridas. Ele era um mogro terrível, terrível. Eu tô lendo o quê? Eu tô lendo o quê? Porque você não ocultou o chat. Eu tô lendo porque tá aparecendo aqui em cima. Tá vendo? Isso só, tá aparecendo aqui. Eu tô vendo. Enfim, essa é a minha história. E aí um dia... Ai, 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 ai. Olha aí, eu tô lendo a minha história. Ai, 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 queimou minha bunda, queimou minha bunda, deixa eu parar. É mesmo, milha, ele tá ficando perigoso. Tá ficando perigoso mesmo, né? Vou tirar a fogueira daqui, não tem problema. Pronto, tirei a fogueira. Tá bem. A gente pode comer bolo. Olha aí. O que você acha? Esse bolo parece gostoso, não parece gostoso? Tá gostoso. Tá gostoso? Experimenta aí. Com o primeiro, é de óleo. Bicoito. Tá gostoso? Não sei como ainda não, tô com fome. Ah, Jay. Tô pensando que a gente ia se divertir. Ó, se você pisar aí no banheiro pode ficar... Eu tô sem fome. Pode ficar à vontade, hein. Mas a gente não vai ficar fome, não? Não, vai não. Relaxa, eu passo... Eu passo um negócio... É, tu grava aqui, né? Para com isso, tá? Para com isso, tá? Eu tenho a sua caminha aqui. Pronto também, para você dormir comigo, Jay. Eita. Para você dormir comigo aqui, ó. Juntos. Eu trouxe a minha de casa. O quê? Vai ser... Vai... Eu já tinha. Já tinha. Vai eu trouxe a minha de casa. O que é? Você vai dormir já, não? Na hora de dormir, né? Na hora de dormir, né? Minha mãe fala pra dormir cedo. Tá bem. Eu vou apagar a luz, então. Eu vou apagar a luz. Boa noite, ó, tia. Boa noite. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Juntinha? Você ouviu isso? Você ouviu isso? Aqui, véi. Você ouviu? Você ouviu, não? Não, eu ouvi você gritando. Ah, deve ter sido um pesadelo, né? Deve ter sido um pesadelo. Deve ter sido um pesadelo. Deve ter pegado no soco rápido. Também. Juntinha. Juntinha. Estou ouvindo. Você está ouvindo isso, Juntinha? Não estou ouvindo nada, não. Tinha, estou falando sério. Está ouvindo barulho muito perigoso. Eu estou ouvindo agora. Está ouvindo? Você ouviu o quê? Um toquezinho, como se fosse um... Você está ouvindo? Você está ouvindo também? Eu ouvi um pouco. Meu Deus, o que é isso, Juntinha? O que é isso, Juntinha? Vamos dormir. Vamos dormir. Luz acesa, por favor. Luz acesa, Luz acesa, Luz acesa, Juntinha. Vamos dormir, vamos dormir. Juntinha, Juntinha. Juntinha, Juntinha. Ah, não, mano. Mano, faça esse negócio aí, eu quero dormir. Liga a luz, liga a luz. Liga a luz, que coisa... Ah, tá. Liga a luz, Juntinha. Liga a luz, rápido. Liga a luz. Obrigado. Olha, tem alguma coisa acontecendo. Eu não sei se é algo lá fora, mas tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Está muito nervoso, está muito nervoso. Só para quê? Só para aí, só para aí? O que foi? Eu não sei. O que é isso? Um bafo de dragão. O quê? Passou para aí. Olha, Juntinha, estou falando certo, está perigoso, está vindo barulho. Será que tem alguma coisa acontecendo, Juntinha? Não tem nada, não. Por favor, estou cagando de mim. Vamos dormir mais uma vez. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá fora. Eu posso dormir com você, eu vou dormir aqui em cima. O que foi? Ah, tá, vai dormir. Vou dormir aqui embaixo. Não! Juntinha, 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 Juntinha! Vai lá olhar! Eu vi. Eu vi. Eu vou lá fora. Vai lá fora! Vou olhar, Juntinha! Juntinha, vai olhar! Eu vou olhar! Juntinha! Juntinha! O que aconteceu? Juntinha! 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 Ok. Se eu estiver tentando me assustar, não é legal! Sai de onde estiver! Tem alguém aqui? Realmente luz. Luz é bom. Esse vento tá forte hoje, hein? Meu Deus, galera. Que vento forte. Minha senhora, que cagasse que eu tomei aqui agora. O vento tá forte. Cadê o Jotinha, velho? Ele sumiu. Ele foi olhar o que tava acontecendo lá fora. Ele sumiu. Será que tá tudo bem com o Jotinha? Que pariu é esse? Jotinha! Jotinha, cadê você? Jotinha! O que é isso? A minha água virou sangue! O que é isso? Minha água virou sangue. Meu bolo! Rápido meu bolo! Eu vou ter que ligar pra polícia? Rápido meu bolo? Ai, meu Deus. Fuxaram a porta de novo esse vento. Ai, bateram! Jotinha! 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 Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Acampanha, meu Deus. Jotinha, não, não, não. Deixa eu tirar essa campanha daqui. Ai, meu Deus, 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 eu tô nervosa! Ai! Eu não consigo ficar mais aqui em casa. Eu não consigo mais ficar aqui, não. Eu vou ter que ir embora. Eu vou ter que ir embora daqui. Eu vou embora. Ai, eu tô indo embora. Eu tô indo embora. Ai, meu Deus, galera. Ai, meu Deus, tem uma criatura sinistra na minha casa. Ai, meu Deus! Eu tenho uma criatura sinistra na minha casa. Eu preciso me armar. O que eu faço? Cadê o meu herói? Cadê o meu herói? Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Socorro! O que aconteceu? Eu tô apendado de medo, tô apendado de medo, tô apendado de medo. Pera aí, o que aconteceu? O que é isso? Eu não vou conseguir dormir nunca mais! Jay! 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 Ai, meu Deus, galera, eu tenho que achar a jantinha. Eu não posso mais ficar na casa não, a casa tá perigosa. A casa tá perigosa. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo! Eu tô vendo, tinha uma pessoa ali. Vocês viram? Tem uma pessoa ali. Quem é essa criatura? Meu Deus. Deu um monstro! Deu um monstro na minha casa! Deu um monstro na minha casa! Sobe aqui! Toma, monstro, você vai me salvar, toma! Toma! Toma essa! Chantinha? Não. Foi você? A poção acabou. A poção acabou, eu tô te vendo. Você tava invisível? Você tava... Você tava me assombrando? Você jura? Aperta a unha e aperta aqui ao mesmo tempo. Um quê? Sim. Ok, dois quê, dois quê. Uma campainha. Interessante. Jay, começou a acontecer umas coisas sinistras aqui na minha casa. Alguém comeu o meu bolo. É... É só pra ir na minha cara. Rapidão. Rapidão, Jay. É só pra ir. Cheiro de óleo! Foi você! Foi você que me assombra! Cheiro de óleo! Sai da minha casa! Sabe a história do monstro... Jubileu? Não. Quando você fala o nome dele três vezes, ele... Aparece. Ah. Só isso é a minha história dele. Entendi. Jubileu? Não. Jubileu? Não. Jubileu? Não! Não! Não!